No último vídeo, nós falamos sobre HTTP, API descentralizada da Dash ou Debt. Mas isso ainda não resolve o problema de endereços criptográficos. Felizmente, já existe uma solução para esse problema, ao qual pegamos emprestados de uma tecnologia que já utilizamos diariamente. O serviço de nome de domínio ou DNS. A plataforma Dash será lançada com dois aplicativos prontos já em execução. A primeira carteira socialmente equipada é chamada Dash Pay. E a segunda chamada de serviço de nome ou DNS na plataforma Dash. Usando assim esses dois aplicativos, vamos demonstrar o processo de adicionar o nome de usuário. Tanto os usuários novos ou já existentes poderão usar a carteira Dash Pay para abrir uma conta blockchain pessoal. E esta conta será chamada de identidade. Uma vez que essa identidade está estabelecida, os usuários estarão prontos para escolher o nome de usuário para eles. Que, em seguida, será criptografado e vinculado de volta a sua identidade ou conta da blockchain. A partir daí, eles podem reutilizar o mesmo nome várias vezes. É semelhante a um nome de usuário único como em todas as redes sociais hoje. Então, se Bob quer pagar a Alice de volta pelo almoço, tudo que ele precisa fazer é enviar um pagamento para o nome do usuário Alice na sua lista de amigos e o DPNS resolve o nome Alice de volta a sua identidade de blockchain única. Depois que essa conexão for feita, a DAP vai fornecer a carteira de Bob com endereços novos para Alice cada vez que ele quiser enviar um pagamento para ela. E o mais legal é que tudo isso acontece no back-end, pois Bob e a Alice só interagem com nomes de usuário. Eles não precisam saber que são endereços criptográficos fazendo todas as coisas funcionarem. Por questões de segurança e privacidade, os nomes de usuários não são linkáveis aos endereços de pagamento através da cadeia de blocos públicos. Bem, já discutimos muito até agora como Drive, DAP e Username via DPNS. Como é um blockchain? Mas nesse caso, como dois blockchains são capazes de processar todas essas informações sincronizadas com outras e então enviar para os usuários como serviço de nuvem real? A resposta está no próximo e último vídeo dessa série sobre o protocolo da plataforma Dash.